Quem está começando agora? Tipo, vou montar uma empresa. Não tem estrutura nenhuma. Vou montar uma empresa agora. Eu começaria já com o CRM funcionando. Se você começa com o CRM funcionando. Eu já cadastraria o meu primeiro lead, ou a primeira intenção de alguém que eu queira vender. Já organizado. Já organizado. Porque já começa a organizar. Então vai ter todo o histórico da tua empresa. Sim. Desde o início, desde a fundação dela. Desde o primeiro orçamento emitido. Já dentro da plataforma. Dentro da plataforma. Não importa qual canal. Se é WhatsApp, se é Facebook, se é Instagram. Se é onde você vai se conectar. Desde o início de criação da empresa. Você vai ter o que? Legado. Indicadores legados. Porque, imagina. O preço de uma cadeira dessa. A gente... R$500, R$1.000. Se a gente perder a empresa inteira. E queimar as cadeiras. A gente compra a cadeira nova. Agora, para comprar histórico de vida. E vontade. Interesse. E tempo de fechamento de um negócio. E o produto que o cara mais compra. Comprar essas informações. Comprar essas informações. Ou seja, obter essas informações. É impossível. Se você não cadastrou elas antes. Né? Eu acho que é... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não cadastrou elas. Como é que você vai obter elas? Vai chutar elas? Então se você tem... Desde o início. Né. O valor da sua empresa é muito maior, né? Você vender legado é muito mais caro do que vender físico. Você está vendendo dados. Você está vendendo como a sua empresa foi construída, estruturada. E como você criou o pilar dela.